Este é o canal Darcy Filho sem off. Inscreva-se, ative o sininho, participe, dê um like. Dois assuntos aí estão tomando conta do noticiário. Envolvendo o Rio Grande do Sul e a realização ou não do Grenal em Caxias, a confirmação ou não da realização do campeonato. Este é um assunto que toma conta e nós temos debatido com frequência. Agora nós vamos tratar de um outro assunto, que também já tratamos, mas com frequência ele domina o noticiário. E esse diz respeito à situação do Flamengo do Rio de Janeiro, ao sucessor de Jorge Jesus no Flamengo. Imaginem, é uma tarefa muito difícil para os dirigentes do Flamengo. Como dissemos, houve uma destruição do departamento de futebol do Flamengo. Saiu todo mundo. Todos os campeões que integravam o futebol do Flamengo saíram com Jorge Jesus ou antes dele. Agora, então, a direção do Flamengo precisa recompor este setor. Mas esta recomposição, ela inicia pela escolha de um treinador que venha de acordo com aquilo que o torcedor está pensando, que satisfaça o desejo do torcedor. É o que faz o Flamengo. O Flamengo procura ir nessa direção. Trabalha em combinação com o desejo da torcida, que, para ali na frente, o seu departamento de marketing também obter alguma vantagem. Sabemos que, se o desejo, no entanto, for completamente fora da realidade, a direção não atenderá ao desejo da torcida do Flamengo. Mas a tendência natural é que trabalhem em conjunto. E a coluna do Flamengo, o site, a coluna do Flamengo, fez uma pesquisa entre os principais treinadores do futebol brasileiro, sul-americano, mundial, ou fez o seguinte, entre os treinadores que estão sendo mais citados, que têm condições de assumir a direção técnica do Flamengo, e ouviu nada mais, nada menos que 11.838 torcedores. O número é exatamente esse, 11.838. E, a partir daí, a classificação ficou sendo a seguinte. O Sampaoli soma 35,23 dessa preferência e está em primeiro lugar. Sampaoli, que está no Atlético Mineiro hoje, que o Atlético entende ser difícil a sua saída do clube. Mas nós sabemos que nada que um bom dinheiro não transfira um treinador de um clube para o outro. Há exceções, e nós chegaremos nela. O Galeardo, do River Plate, obteve 21,52% da preferência. É o segundo colocado. O segundo colocado é o Galeardo. Pela sua história na Libertadores, tem feito boas competições e tem impressionado bastante os dirigentes do futebol brasileiro. Porque com o River, ele venceu os clubes que mais participam da Libertadores. Ganhou uma Libertadores enfrentando o Grêmio em Porto Alegre. Então, isso não é coisa fácil de se conquistar, não. O Jardim é o técnico que aparece em terceiro lugar português, com 16,90 de preferência, desses 11.838 torcedores. O Ramírez com 8,1. É a preferência do Ramírez em quarto lugar. E em quinto lugar aparece o Renato, com 4,82. 4,82 é a votação do Renato. É a preferência do Renato que aparece em quinto lugar. E o Renato, ele já disse ao Flamengo não, lá atrás, no ano passado. Por isso, ele tem alguma resistência hoje no Flamengo, por parte da direção, que ele fez a negação para essa direção, e por parte dos torcedores que não gostaram. Mas quem conversou com o Renato, e aí eu me permito citar o nome do colega Pedro Ernesto, ele disse o seguinte ao Pedro, olha, se quer perder a tua credibilidade, diz que eu vou deixar o Grêmio. Então, significa que o Renato, em quinto lugar, não sairá do Grêmio para o Flamengo. E ele já deu essa demonstração, já deu essa demonstração. Depois, em sexto, o técnico Marco Silva, com 3,20. O Pochettino, com 3,21. O Unaí, com 2,76. O Carvalhial, com 1,75. O Rogério Senna, que me surpreende, ele aparece na décima posição, com 1,65. O Bocaxesse, com 0,79. E em décimo segundo lugar, está o Cudê, com 0,55. Portanto, nesta relação de 12 treinadores cotados ou desejados para assumir a direção do Flamengo pela sua torcida, numa enquete realizada pelo site Coluna do Flá, e ouvindo 11.838 torcedores, estão dois treinadores que atuam no Rio Grande do Sul e na dupla Grenal. O Renato, que é o quinto colocado nessa escolha, e o Cudê, que é o décimo segundo colocado. A direção do Flamengo tem muitos nomes para resolver o problema. É só aguardar. Um abraço.